Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RC Notícias. Ana, vamos começar por uma apreensão de um menor, ontem, menor esse de 17 anos, que está há menos de 30 dias na rua e já voltou a conversar com o delegado a ser pego pela Polícia Militar. Ontem, às 9 da manhã, uma bicicleta havia sido furtada no centro de Três Lagoas. A proprietária dessa bicicleta foi até a terceira delegacia de Polícia Civil, que é ali pertinho da área central, registrou o boletim de ocorrência e, quando foi no período da tarde, ela avistou essa bicicleta com o morador do bairro Vila Verde. Ela foi até a Polícia Militar, orientou os policiais do local, no endereço, as características com quem estaria essa bicicleta. De posse do documento do registro da ocorrência, ela entregou para os policiais que foram até o imóvel, aonde esse menor mora, e durante a checagem do quadro da bicicleta foi constatado que era produto de furto. O menor relatou que teria comprado a bicicleta de um conhecido e pago R$ 50,00 pela bicicleta. Os policiais, então, pediram para ele a documentação para que todos fossem para a delegacia para fazer o registro de ocorrência e o menor, que estava sem os documentos na hora, entregou um alvará de soltura, um alvará da justiça, liberando o menor para estar em liberdade, já que ele cumpria medidas socioeducativas na unidade educacional e infracional Tia Aurora, a UNEI, aqui em Três Lagoas. Ele, que teria cumprido um ano de internação, estava liberado há menos de 30 dias e acabou sendo levado para a delegacia por conta de uma reciclação. Após prestar o depoimento, acompanhado dos pais, o menor foi liberado e o processo segue pela vara da infância e juventude. A bicicleta foi entregue para a proprietária. Isso chama atenção porque a gente vê que não importa qual é o delito, as pessoas não têm mais esta intimidação, esse respeito pela lei e acabam se corrompendo, retornando. A gente vê isso acontecer bastante, com os furtos de materiais elétricos, cabos, hidrômetros, padrões de energia. Tem o pessoal que não está nem um pouco preocupado com o que está levando, leva qualquer coisa que conseguir pegar e o que mais nos revolta é a receptação. Pessoas que poderiam se indignar por estar vendo semelhantes, sendo vítimas de ladrões, eles estão incentivando, comprando esses produtos, pagando, às vezes, um preço um terço a menos do que vale o produto, simplesmente com o desejo, a ânsia de levar vantagem sobre o semelhante, incentivando essas práticas a continuarem. A bicicleta foi devolvida e a Polícia Militar trabalha na tentativa de identificar novas vítimas de bicicletas furtadas na área central em outros bairros, porque os furtos de bicicletas também estão grandes, acompanha aí o crescimento dos furtos de cabos elétricos. E, Ana, ontem foi registrado na primeira delegacia de polícia civil um caso de agressão e também de dano. Um homem de 26 anos, morador da rua Evaristo de Almeida, no bairro Jardim Alvorada, procurou a delegacia no final da tarde para registrar o boletim de ocorrência contra um funcionário de uma empresa que faz o corte de água e é terceirizado na Santa Sul. Esse funcionário teria ido fazer o corte de água e o dono da casa teria dito para ele esperar cinco minutos que iria na lotérica pagar a conta e voltava, coisa que eles já haviam feito vezes anteriores. Segundo a vítima, o funcionário disse que não iria esperar, iria cortar. Então ele começou a filmar com o celular o trabalho do funcionário, que acabou se irritando e, por uma vez, tentou dar uma pasada na mão dessa vítima para que o celular quebrasse, o que não aconteceu. A vítima continuou filmando e ambos acabaram ali com o ânimo alterado e esse funcionário acabou aí dando outra pasada que acertou a mão da vítima, o celular caiu no chão e, assim, ele acabou quebrando com outra pasada. Após esse entreviro entre os dois, esse desentendimento, essa desinteligência, o homem de 26 anos foi até a primeira delegacia de polícia civil aonde registrou o boletim de ocorrência. Para o delegado, ele disse que teria passado na empresa e teria sido aconselhado que a empresa que faz esse corte é uma empresa terceira. Eles recebem a demanda do serviço e essa empresa, então, faz essas visitas nas residências para o cumprimento da ordem de serviço. Mas que, assim que conseguisse fazer o boletim de ocorrência, era para procurar a empresa contratante, a Sensu, para que ela tomasse as providências. No caso, vai ser investigado como agressão e também como dano. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de tráfico de drogas, a ação da PRF que não está deixando passar nada, nem espírito ruim, está passando ali pelas bases da BR-262 e da 158 aqui em Traslagoas. Ana? Ação da PRF que não está deixando passar nada, nem se esquecendo de passar nada, nem se esquecendo de passar nada.